Atenção, notícia de última hora. Vamos acompanhar agora ao vivo a coletiva de imprensa montada na sede da Polícia Débora. Duda já está na delegacia, já está sob custódia e responsabilidade do Star. Vamos ouvir. Calma, calma gente, ela vai responder todo mundo. Alguém quer começar? Eu, 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 eu. Você sempre foi uma artista que fugiu dos padrões convencionais. Não acha que agora você foi longe demais? Ela não foi para lugar nenhum, ela está aqui. Próximo! Duda, estão dizendo por aí que toda essa história não passa de uma estratégia de marco, para o seu novo hit, de Conchinha com o Diabo. Você confirma isso? É com a Diabo. Próximo! Duda, você não tem medo de ser julgada? Não, 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 mas você abriu as pernas para o mercado. Você tem talento, Duda, precisa fazer música desse tipo. Não, não precisa. Mas eu gosto. Você não. Agora é para os meus não gostar. Se você quiser me encontrar Meu jeitinho é proibido, proibido não gostar